É isso aí, estamos de volta agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus, afinal é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. E olha só, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. E aqui temos as linhas das marcas Midea Carrier, Springer e também modelos de capacidades diferentes, equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo raio-al de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo piso-teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aí a seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia elétrica? Então, essa é uma excelente opção para você. Além também, é claro, dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs. Os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e também, sabe onde? No seu orçamento. É isso mesmo. Temos também os modernos tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única capacidade externa. Isso sim é praticidade. Para você instalador também tem novidades. Você que é revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramenta de instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Você precisa fazer uma visita e conhecer o ambiente. E, claro, a equipe de vendas especializada. Está aí, está dado o recado. Agora a gente vai ao vivo com as informações com a repórter Meisha Piyama, que vai trazer informações agora aqui para o 6 Horas Notícias, notícias importantes. Agora, Meisha Piyama, o que você traz agora de novidade para a gente? Bom dia. Bom dia, Juliano. Novamente, eu estou aqui em frente ao Teatro Amazonas, porque está acontecendo o 22º Festival Amazonas de Ópera. E hoje, às 7 da noite, também aqui no teatro, acontece o ensaio geral da Ópera Tósica, que conta a trágica história de amor de uma cantora lírica e o pintor. Eu fiquei curiosa, viu, Juliano, para saber sobre essa trágica história de amor. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse evento é a diretora executiva do Festival, Flávia Furtado. Hoje acontece o ensaio geral, né, Flávia? Bom dia. Bom dia, sim. É uma superprodução. São mais de 200 artistas envolvidos nessa produção, porque tem coro, coral infantil, figuração, solistas, a orquestra inteira. E direção de Jorge Tacla, que é um dos grandes nomes do nosso diretor de cena de teatro, musical e ópera no Brasil. E os três solistas principais são três grandes nomes da lírica nacional também. Daniela Carvalho, Fernando Portari e Rodrigo Esteves. E é uma expectativa muito grande, porque é um dos maiores títulos clássicos de ópera tosca, de Puccini. E essa história de amor conflituosa, né? O Cavaradossi é um pintor, a tosca é apaixonada por ele, mas quem gosta dela é o Barão, o Scarpe, e fica com ciúme e acaba... não vou destragar a surpresa. Mas é... e a música é realmente uma das grandes músicas já escritas para a ópera. Então a expectativa é grande. Muita gente envolvida. Obrigada, Flávia, pelas informações. Eu fiquei curiosa e eu venho assistir esse festival de ópera, principalmente aqui da ópera tosca. Juliana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Meixapia, amanhã. E olha, para você que quer assistir, não é caro não, tá, gente? Tem ingresso de R$ 2,50 e até de R$ 5,00. Vale a pena você conferir na bilheteria do Teatro Amazonas. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de algo sério. O mal súbito ou morte súbita atinge aí 30% de jovens no mundo. São pessoas aparentemente saudáveis e que praticam até exercícios físicos. Os dados preocupam. De acordo com os cardiologistas, aqui em Manaus são registradas 600 mortes súbitas por ano. No dia 27 de abril deste ano, uma fatalidade aconteceu em um dos maiores eventos de moda do país. Durante um desfile no São Paulo Fashion Week, o modelo brasileiro Tales Cota sofreu um mal súbito na passarela. Ele morreu ainda a caminho do hospital. Um estudo internacional aponta que o mal súbito ou a morte súbita é muito mais comum do que a gente imagina. E atinge 30% dos jovens. Aqui em Manaus, a cada três dias, duas mortes são registradas. Mas, afinal, o que é a morte súbita? É aquela morte em que o indivíduo apresenta algum sintoma e que morre até 24 horas após o início desse sintoma. Então, não é somente aquela morte imediata que a gente vê. O indivíduo está andando, está conversando, está correndo e cai morto. Se essa morte se der até 24 horas depois do primeiro sintoma, a gente ainda considera como morte súbita. Na capital do Amazonas, são registradas 600 mortes súbitas por ano. Os dados preocupam porque, aparentemente, a maioria das pessoas é saudável. Muitas podem apresentar problemas no coração, mas não sabem disso. 80% dos casos é de problema cardíaco. Pode ser infarto, que é uma artéria do coração entupida, ou pode ser arritmia cardíaca, por exemplo. São as casas mais comuns, e na arritmia é como se fosse um curto-circuito, uma pane elétrica no coração. E cerca de 20% dos casos são de acidentes vasculares encefálicos. É o popularmente conhecido como derrame cerebral. Gustavo tem 21 anos e também é modelo. Ele pratica exercícios físicos desde os 16 anos de idade e conta que já passou mal durante um treino. Hoje em dia eu procuro sempre evitar o máximo de gordura, de fast foods. Então, uma alimentação, digamos que é simples, mas evita o máximo a gordura. Então, no máximo que eu tomo um refrigerante, não deixo de comer um domingo uma pizza ou algo do tipo, mas dia de semana eu evito ao máximo. Passar mal durante a atividade física também é algo comum, segundo este cardiologista. O praticante precisa estar bem alimentado e não pode apresentar problemas sérios de saúde. Uma lei municipal obriga a que todas as academias tenham um aparelho desfibrilador. Ele é usado na reanimação do paciente. Mas, como a fiscalização é deficiente, poucas academias fazem uso do mesmo. Jadson Charles é personal trainer, convive diariamente com alunos de academias. Ele procura dar o exemplo com alimentação balanceada e faz check-up a cada seis meses. Os exames a gente sempre costuma fazer um check-up de seis em seis meses para saber como é que está o nosso organismo por dentro. Não adianta ter só um corpo bonito por fora e não ter o cuidado específico com a saúde durante a nutricionista e o clínico geral. Segundo a FIFA, 84 jogadores morreram em campo por mal súbito nos últimos anos. Mas o mal súbito ou morte súbita pode ser evitado. Um simples eletrocardiograma pode detectar o problema. Então a gente não está falando que o paciente precisa fazer exames muito complexos ou muito elaborados para fazer o diagnóstico. Claro, se faz o eletrocardiograma e verifica que tem alteração, o paciente vai fazendo outros exames mais aprofundados. Mas de início, o eletrocardiograma já é um exame muito importante. Exames médicos em dia e alimentação adequada podem garantir uma vida mais saudável. E olha, minha gente, isso é sério, tá? Eletrocardiograma é o principal exame que você precisa fazer para saber se tem algum problema aí no coração. E agora, gente, mudando de assunto, eu fiquei sabendo que teve uma cantora famosa ontem aqui em Manaus fazendo um show surpresa. Foi lá no Largo de São Sebastião, a Marília Mendonça. Olha só como é que foi. O hit era desconhecido dos amazonenses, mas em poucos minutos já estava na ponta da língua de todos. Supera é a nova aposta de Marília Mendonça para o álbum que ela está produzindo em várias capitais do país, entre elas Manaus. E por aqui não faltou gente para conferir de perto a gravação. Giovana chegou às sete da manhã com os amigos. Tudo para conseguir um bom lugar perto do palco. A gente passou a manhã rodando o centro, porque a gente não sabia onde ela ia começar a panfletar. E quando as nossas esperanças já tinham acabado, ela apareceu aqui no Largo. Algumas pessoas conseguiram tirar foto. E depois a gente foi almoçar e voltou. Ficou embaixo de chuva aqui na grade. E foi assim o nosso dia. Ela não foi a única. Daniele também fez questão de vir ao show. Valeu muito a pena. Foi maravilhoso, foi lindo. Ela como sempre, vindo em Manaus, sem dormir, uma mulher incrível. Agradou todo mundo, saiu perfeito. Quem chegou em cima da hora, teve que passar por aquele aperto. E improvisou um camarote até em cima das árvores. Quem não conseguiu um bom lugar, tentou de todas as formas conquistar um. Teve tumulto nos arredores do Teatro Amazonas, em diversos momentos. Essas ocorrências são naturais. Um evento de grandes proporções. Mas não tivemos nenhum problema de natureza grave. Apenas as pessoas que realmente passam mal, mas aí estavam os bombeiros, os voluntários. A todo momento alguém passava mal. E logo era levado para a ambulância. Todos queriam apreciar o show gratuito do maior ícone sertanejo da atualidade. Uma mega estrutura foi montada para receber a cantora. E o público superou as expectativas. 50 mil, segundo a polícia. O projeto Todos os Cantos da Cantora já percorreu 14 capitais brasileiras. Aqui em Manaus, Marília Mendonça tem uma ligação especial. Foi aqui que ela gravou o primeiro DVD em 2016, onde reuniu mais de 40 mil pessoas no sambódromo. Agora, ela repete o feito e reúne milhares de fãs no Largo de São Sebastião, cartão postal da capital amazonense. E quem não pôde estar aqui foi o jeito superar. Que legal. Todo artista deveria fazer pelo menos um show de graça para os seus fãs. A gente vai ficando por aqui porque o nosso tempo estourou. Estourou. Tchau, Juliano Couto. Até amanhã. Tchau, você que tem do outro lado. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.